Bruno por alimentação Caranacara, ferida pele Vim o ar, cantando como febre Você me abençoando Caranacara, ferida pele Vim o ar, cantando como febre Eu viajando, cantando a boca Você me abençoando Embaixo do gel sol Caranacara, ferida pele Vim o ar, cantando como febre Você me abençoando Vou vim o ar, cantando como febre Wim o ar, cantando como febre Você me abençoando Você me abençoando Você me abençoando Marro, cantando como febre Palavra, cantando Fala o amor Aí, Capu Vai ser aquela música do Caranacara, ferida pele Caranacara, ferida pele O muro tá estranho? Caranacara, ferida pele Caranacara, ferida pele Caranacara, ferida pele Música 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 Música